Deus deu a sua palavra e grande ao exército diz que anunciam Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje estou recebendo aqui um grande amigo para debater e falar um pouco sobre a sua vida. Antes, claro, de eu apresentá-lo, eu vou para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Ronaldo, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, André. Como é que está a movimentação? Está chegando aí os 25 anos da Boas Novas, hein? Isso aí. Desses 25 anos você já está com a gente há quanto tempo, Ronaldo? André, aí diretamente é uns 30, né? É verdade. Segundo Paulo Leonel, nosso diretor é uns 30. Verdade. Uns 20 aí, estou direto aí. E, meu amigo, como é que está a movimentação aí? Porque antes a gente ajudava muito naquela parte mais de representantes, né? Tinha os representantes nas congregações, nas igrejas, mobilizando, levantando mantenedores e tudo mais. Mas na Boas Novas é direto entre 20 e 21, por aí. Então, é junto mesmo. E como é que está a movimentação, meu amigo, hoje nos Semeadores da Boas Novas? André, a movimentação é a seguinte, a gente está, a Boas Novas continua cumprindo a sua missão de norte a sul do país, hein? A gente tem ligação aqui de Criciúma, Santa Catarina, a Edilane Dalmolin, pedindo oração pela sua mãe, Elisa, que está enferma, mas que ao mesmo tempo está pedindo um abraço. Ela diz assim, pastor Ronaldo, manda um abraço para uma mãe que ela não perde a programação da Boas Novas. Então, vai abraço aí para a irmã Elisa, que Deus lhe cure, irmã Elisa, e opere aí a cura, a saúde que a senhora está tanto necessitando, tá bom? E também, vamos lá para o Nordeste, que é lá em Sergipe, Barra do Coqueiro, o Diácono Josemar. A gente tem um outro telespectador também de Barra do Coqueiro, André, eu vou pedir perdão que eu esqueci o nome nesse momento aqui, sempre liga para a gente. Agora já tem aqui, mais um aqui, que é o Diácono Josemar, também de Barra do Coqueiro, Sergipe, Nordeste desse querido Brasil. Então, a Boas Novas é isso, alcançando de norte a sul, cumprindo a sua missão, por isso o desafio para o nosso telespectador semear nesse 25 anos da Boas Novas, ofertas a partir de 50 reais, vai levar de brinde aí o livro da história da Boas Novas. Gente, liga, semeia, participa, vem fazer parte desse desafio. Olha como conectou agora, o nosso convidado de hoje é Sergipe Pão também, falou, minha terra aqui, não sei se de Barra do Coqueiro, a gente vai entrar um pouco aqui na história dele, e qual o nome daquela irmã lá de Criciúma? Criciúma, a irmã Edilande pedindo oração pela irmã Elisa. Ok, Edilande e Elisa. Eu tenho um filhinho de um ano e três meses. O senhor Ronaldo, eu acabei de ensinar para ele também abraço, porque às vezes o meu pai, os avós dele ligam na tela, né, FaceTime, que aparece no vídeo no celular, a gente ensinou ele a mandar abraço. Então, eu vou imitar meu filho para mandar um abraço para a irmã Edilande. A gente fala assim, ó, manda abraço. Ele faz assim, ó. Então, um abraço para a senhora, tá bom? Todo mundo de Santa Catarina, todos os sergipanos, todos os semeadores da Rede Boas Novas. Professor Ronaldo, um abraço para você também, tá, meu amigo? Fica com Deus, obrigado pela sua presença e de todos os semeadores. Deixa eu também mostrar para vocês um pouco de um projeto que a Boas Novas lançou no fim do ano passado, voltado para as crianças. Acabei de falar do meu filho de criança. Ele, quando vê esse desenho, ele fica assim, grudado na tela. Além disso, eu sei que ele vai crescer aprendendo mensagens que edificam e aprendendo também versículos chaves da Palavra de Deus. É um projeto chamado CROSS. É um desenho animado que a Rede Boas Novas produziu que eu quero te mostrar agora. Agora, veja só. Não foi para isso que criamos a banda. Fazer a diferença na vida dessa galera aí. Cara, que fio na barriga. É um festival, é amanhã. A gente tem que estar com o coração no lugar certo. E Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. Um, dois, três, vai! Opa! Que isso? DJ Tempestade? Que cara estranho! Ele vai estar no nosso festival! Tô muito preocupada, Juba. O cargo tá muito estranho. Não sei o que está acontecendo direito. Acho melhor ir pra casa e dormir um pouco. Acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto. E hoje é o nosso refúgio e fortaleza. Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele O amor irresistível Pra mim, ele só tava fazendo tempestade em copo d'água Ai, mais uma piadinha sem graça do Júlio Tá bom, esse é o Cross Disponível em todas as plataformas digitais de áudio, de vídeo Já tá no YouTube, bota lá de graça É um filme de uma hora de duração Mas também você pode ver somente as músicas São dez músicas baseadas em textos bíblicos com a referência Então seu filho vai aprender a música Mas ele vai aprender também o texto e a referência bíblica E assim vai crescendo na sua fé e na palavra, tá bom? Vou pra um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto Eu tenho uma alegria muito grande de receber pra bater um papo aqui Um grande amigo, um grande pregador, teólogo, assim, entende muito da Bíblia E há pouco tempo atrás tive a oportunidade de conviver mais com ele Na convenção da Assembleia de Deus no Brasil, a CADB Estou falando do pastor Jean Max Obrigado pela presença aqui, tá? Que eu entreguei até no primeiro bloco falando Tem um sergipano aqui, é sergipano De onde é que o rapaz? De barra, não é de barra do coqueiro? Ele é da barra dos coqueiros, mas eu sou de estância Ele fica bem próximo da capital Eu fico próximo da divisa com a Bahia Mas não tem sotaque não, né? Você já viveu há muito tempo aqui no Rio de Janeiro Eu saí de casa com 10 anos Depois eu voltei pra lá e com 14 eu saí de novo Desde os 16 anos eu moro aqui no Rio Mas tem familiares, mães, famílias que moram ainda lá Mas tem ainda familiares, irmãos? Todos os meus familiares moram lá, só eu saí de casa E quando volta lá... Eu tenho 5 irmãos lá ainda, sou mais velho Sotaque carregado... Eu tenho que treinar, eu saio treinando antes de ir pra lá Não, mas parece que quando chega lá aprende rápido, né? Já solta tudo de novo, de estrava Em dois dias a gente reaprende todo o sotaque É de estrava, fica guardado o negócio E a comida? Mesa farta Mesa farta, café da manhã é a melhor refeição do dia Tem ovo, tem frango, tem suco Tem carne, batata, inhame Tem que aderir isso aí A impi é a melhor refeição Esse negócio é forte Eu aprendi a jantar depois que vim morar no Rio Mas lá o jantar era um cuscuz Sete horas da noite Acabou, dali pra frente Só espera dormir O que fez o senhor sozinho? Porque às vezes ele vai com pai e com mãe Com a idade ainda tão cedo também Sair de Sergipe pra vir pro Rio Eu saí pra estudar Ok Era do interior, né? E dois anos depois que saí de casa Eu fui primeiro pra capital Depois fui pra Campinas, em São Paulo Que eu passei no concurso da SPSEX Virei cadete do exército Depois oficial do exército E não tive aí a oportunidade de voltar ainda pra Sergipe E casei por aqui E pra que fica? Alguns filhos seus? Você tem três filhos hoje atualmente? Eu me formei em 95 na Academia Militar das Agulhas Negras Casei em 96 e fui morar em Aracaju Na capital, recém-casado E a minha filha nasceu lá Depois que a minha esposa estava grávida do segundo Eu fui transferido pra Brigada Paraquedista Aqui no Rio de Janeiro E não saí mais do Rio Mudei de quartel, mas não saí mais do estado E aqui no Rio nasceram os dois mais novos O Caleb e o Felipe A vontade, a vocação de pregador Que o senhor tem grande pregador Debatedor teólogo Veio de berço de família? A família é cristã? Não, não Veio... Como é que foi essa... A sua família não é cristã? Não, então eu... A minha família teve uma lacuna Uma geração Ok Que se perdeu no Evangelho Os meus avós, eles eram evangélicos por parte de mãe Ok É... Mas os filhos não ficaram na igreja Então eu descobri que a minha família tinha raiz evangélica Depois que eu já era um evangélico Ok Porque a minha mãe me criou fora do Evangelho Apesar de me instruir na Bíblia Ela me comprou livros de histórias bíblicas infantis E deixava eu me virar sozinho Então eu bem cedo me apaixonei por Deus E pelas histórias da Palavra de Deus Mas eu não tinha nenhum direcionamento para evangélico Eu aceitei a Jesus dentro do quartel Uau Com 16 anos de idade Do quartel? Teve um culto no quartel? É, lá o que acontece Quando você chega no quartel Você tem a liberdade de cultuar lá dentro A Constituição garante isso E a gente tinha um grupo de 20 e poucos militares Alunos com 16 anos como eu Que eram evangélicos E aí no convívio diário eu percebi que Deus me cercou Eu fiz amizade assim que cheguei Com alguns rapazes, né Ninguém sabia quem era quem Todo mundo, cada um chegando de um estado E depois Jesus, incidentemente Eu descobri que todos os amigos Só crentes Eram crentes Eu com quem eu me dei bem assim que cheguei, né E não demorou muito tempo Eles me apresentaram a evangelho E eu entreguei minha vida para Jesus Eu até comento com o pessoal da igreja Que hoje, olhando para trás Eu me impressiono porque Dois deles Especificamente o Alex Que já dorme no Senhor Faleceu com 39 anos E o Leonardo Esses dois, eles tinham a preocupação De sentar do meu lado todo dia Eles chegavam perto de mim e falaram E aí, meu irmão, tá? Entenderam o que você está lendo? E eu apresentava as minhas dificuldades, né E eles com 16 anos, 17 anos Sentavam e tinham o cuidado De me explicar a palavra Quando não sabia, dizia assim Ó, final de semana eu estou indo para o Rio Os dois moravam no Rio, né E quando eu chegar lá Eu pergunto ao pastor sobre isso E segunda-feira eu trago para você A resposta Então eu aprendi o valor do discipulado Com esses garotos aí de 16 anos Que são meus amigos, meus irmãos em Cristo até hoje Eu quero mostrar rapidinho um clipe do pastor Jean Que é um grande, grande mesmo Pregador da palavra Ele pregando em um grande congresso Que tem sempre aqui no Brasil No Gideon de 2017 Dê só uma olhada Quero glorificar o nome de Jesus Pelo privilégio De mais uma vez estar aqui nessa Linda cidade Cidade tão importante Dentro do cenário Evangelico brasileiro E mundial Quero expressar minha gratidão Ao Senhor Jesus Por me dar a honra de estar aqui com os irmãos Eu quero agradecer também Ao Coronel Emilso Que é o presidente da União de Militares Evangelicos do Brasil E também o presidente da UMESC União de Militares Evangelicos Aqui de Santa Catarina O Coronel Emilso Está ali atrás Foi o homem que Deus usou para nos trazer a esse lugar Nos convidou para representar os militares aqui No dia de hoje Já conheço o Coronel Emilso há 11 anos E nesses 11 anos Esse congresso O Congresso de Dona Na verdade Deus De lá pra cá então De um menino que conheceu no quartel O Senhor E hoje pregando No Brasil Fora do Brasil Fora do Brasil Tem muitas coisas Você era uma pessoa já De boa comunicação no quartel De onde veio? Porque assim A unção de pregador É uma coisa bem específica Uma pessoa que Não vende o lar cristão Não tem conhecimento Eu conheço grandes pregadores Mas que nasceram na igreja Cresceram nesse ambiente Sabe? Desde Tipo assim Você com 14, 15 anos Estava aprendendo a ler a Bíblia Eu com 14, 15 anos Com 10 anos Eu brincava de pastor De pregador Então às vezes Era uma coisa muito natural pra você Foi uma coisa Até posterior talvez O que acontece Eu Com 14 anos Eu comecei a dar aula de informática Matemática Física e química Então eu era meio cabeçudo Agulhas negras Eu era meio cabeçudo Eu já entendi isso Eu era meio cabeçudo Eu não sei o que é o lado das aulas Então assim As turmas De outros garotos Que estavam de recuperação Final do ano Eles fechavam Numa sala comigo Eu dava aula pra eles Então eu já tinha Uma certa desenvoltura Com o público Minha turma Por exemplo De informática Tinha 70 alunos Alguns de 50 e poucos anos Eu com 14 anos Dava aula pra eles E quando eu entrei Quando eu entreguei Minha vida a Jesus Não demorou muito tempo Eu fui aproveitado Na escola dominical Comecei a dar aula Mas eu nunca me vi pregador Tinha pavor de púlpito E o meu grande sonho De garota assim Recém convertida Era cantar O Ministério Louvor Fiz parte de algumas bandas Como o Beck Depois que comecei a fazer Dueto com a minha esposa Tem alguma coisa que não rola ou não? Era dueto ou era duelo? Deve ter Eu já cantei com ela Nos Gideões Poxa Dueto Levanta isso aí depois Uma mensagem do Pastor Ben O Lopes Que legal E aí ele no final Nos chamou pra Pra cantar no final Da mensagem dele Eu vou marcar com o Pastor Samão Então é assim Você já veio com o Pastor Samão Mas eu vou ouvir No Preciosas Memórias Cantar isso Depois a gente vai chegar nisso ainda Mas a gente gosta de cantar Mas parece que não deu muito certo Esse negócio de ser cantor Não sei Deus só falou assim Continua pregando Que tá bom meu filho E aí Deus me chamou Foi interessante Foi num culto de militares Uma Páscoa dos Militares Que você pregou na primeira vez Ou que Deus chamou? Foi a primeira vez que eu preguei Essa Páscoa é assim Ela acontece todo ano E é ato obrigatório É ato de serviço E aí os evangélicos vão pra um lugar Os católicos pra outro E os espíritas pra outro E aí o líder dos militares evangélicos Ele preparou uma ordem de serviço E despachou ela com o general E sem falar comigo Ele me escalou como pregador Porque eu dava aula Entendeu? E aí foi aquela confusão Só que depois que o general assinou Não tinha mais volta Entendi E aí eu preparei Não, mas você ficou sabendo com o tempo de antecedência Sim, com o tempo Tem aquela de Ó, o pregador agora Eu? Meu Deus do céu Não, não, foi com o tempo Só que eu não tinha mais volta Não tinha pra onde fugir Entendi E aí o que aconteceu Eu preparei um esboço com 13 páginas de caderno Escrita frente e verso E na hora da pregação eu fui lendo Ponto por ponto Botei metade do auditório pra dormir É outra metade pra babar E eu fiquei irado Porque eu tava lendo E revoltado com o cara Pô, o Edson me paga E aí no final eu tinha uma linha escrita assim Fazer o apelo E eu não escrevi Como é que fazer o apelo? Eu deixei tudo escrito, né? O que é que eu tinha que dizer? E fui lendo, literalmente E aí na hora de fechar Tava lá, fazer o apelo Agora como é que eu faço o apelo? Nunca preguei Nunca fiz o apelo E foi a única coisa que durante a pregação Foi improvisado Eu lembrei de uma historinha Uma ilustração Contei e fiz o convite E 35 militares Um capitão e outros mais modernos Vieram entregar a vida pra Jesus Foi um negócio assim que nem eu esperava Não foi tão monótono então Foi, cara Foi, né? Foi terrível E aí ele bateu nas minhas costas Falei assim Esquece essa coisa de cantar Deus te chamou pra ser pregador Mas dessa mensagem Pra segunda oportunidade Levou oito meses ainda Pra você ver que o negócio não foi Deus foi trabalhando Foi o primeiro Deixa eu trabalhar aqui agora Nessa matéria bruta Deixei com um rápido break Daqui a pouco a gente volta Com o pastor Jean Max Batendo papo aqui Não sai daí Eu volto já já Estamos de volta conversando Batendo papo com o amigo Pastor Jean Max Hoje pastoriano Assembleia de Deus Sou pastor auxiliar Na ilha do governador Ia do governador Com o pastor Eliseu Menezes Você sempre teve Um contato direto com a Assembleia de Deus Você aceitou Jesus Não, então Eu aceitei Jesus dentro do quartel E as pessoas que cuidavam de mim Eram adolescentes Mas não tínhamos pastor ali Então nenhum deles Me indicou Ser de alguma igreja Então todo final de semana Alguém me chamava Vamos comigo dessa vez? Vamos comigo dessa vez? Eu conheci boa parte das igrejas Que nós temos aí Metodista, Batista, Preiteriana Nazareno, Quadrangular Maranata Perfeito A igreja da restauração Perfeito Fui em várias igrejas dessas aí Ótimas, lindas, grandes igrejas Adventista da promessa Adventista do sétimo dia E eu acabei criando um respeito muito grande Porque onde eu chegava Eu percebia a presença do Senhor Apesar das divergências Que eu até percebia na época E aí eu conheci a família da minha esposa Comecei a namorar a minha esposa Ok, entendi Que é irmã do Zilene Isso em 93 Eu aceitei Jesus em 91 Conheci ela onde? Conheci aqui Na ilha do governador Na igreja? Numa vinda minha Eu estava indo para Sergipe E conheci ela na casa dela É uma história longa aí É, é, é Teve Deus essa aqui? Não sei o que? Como é que foi? Não, foi assim Resume Eu nunca fiquei de recuperação Nunca tirei nota vermelha na escola E... Bota a mão aqui Pastor Samba Em minha cabeça Que Deus Tira-se meu passado De notas vermelhas Eu sou justamente o contrário Continuando E aí Pastor André No primeiro ano da Amã Eu fiquei de recuperação em redação Teve um mistério lá Uma perseguição Questão de preconceito Um professor racista Ele tinha ódio de nordestino E ele anunciou no começo do ano Que todos os nordestinos iam reprovar Toma A média era 7 A maior nota que ele me deu Nas redações foi 6,2 Então eu fiquei me arrastando Na última nota Na última prova Eu precisava de 10,6 para passar E aí ele adoeceu 10,6 é ótimo É Ele adoeceu E um outro coronel assumiu A matéria Na última prova Eu tirei 9,2 Na recuperação eu tirei 9,1 Então eu perdi 5 dias das minhas férias Por causa dessa situação Esses 5 dias Foi o suficiente Para eu perder o ônibus A gente alugava o ônibus Para ir embora com o pessoal do nordeste Todas as férias que tinha Então o pessoal foi embora Quem passou direto E eu fiquei para ir depois Revoltado da vida E aí um amigo meu falou Você sabe pegar o ônibus lá no Rio Eu falei Não Ele falou Então me espera A gente vai junto E você dorme na casa do Pastor Misael Que é meu sogro hoje E no outro dia eu te levo na rodoviária E aí eu conheci a família do Pastor Misael Fiz amizade Fui para o rodoviário E fui embora Na volta me chamaram para o retiro dos jovens E eu fiquei amigo da família Como eu treinava aqui no Flamengo Fazia judô Treinar no Flamengo Eu vim muitas vezes no Rio Para treinar E aí de um tempo para frente Eu passei a ficar hospedado na casa do Pastor Misael E Ou seja A nota vermelha Estou na família até hoje É provisão de Deus Foi uma provisão de Deus Para conhecer a minha esposa Fantástico E ela pastou dentro de igreja Entrou Foi uma bênção E aí Já namorando com ela Minha sogra perguntou Seu namorado é de qual igreja? Perguntou para ela Aí ela não sabia dizer Estava namorando comigo Mas não sabia Falei Ele é daqui da DIG Mas ele está vindo de onde? Trouxe carta? Não trouxe? Essas coisas Eita Deus Já veio na doutrina Aí quando me puxou Eu falei Não Aí ela disse assim Você já é batizado? Eu falei Já Você se batizou onde? Eu falei Na igreja católica Quando eu era criança E aí me levaram Para a sala de discipulado Me instruíram Viram a necessidade Me explicaram A necessidade E aí eu me batizei Em 1993 28 de novembro de 1993 Nas mãos do pastor Eliseu Menezes Que é o vice-presidente da CADB Que é o pastor Com quem eu estou até hoje Você é com A sua filha vai casar agora Você é com o seu gênero Como o seu sogro foi com você De onde você vem? Tem carta de Rapaz Como é que foi? Meu gênero foi o seguinte Eu fiz uma cruzada Em frente a nossa igreja E ele aceitou Jesus Ele aceitou Jesus Aceitou Jesus E a nossa igreja Discipula os novos convertidos Nas casas Entendeu? Que legal Só que como ele é militar também Estava interno no quartel Eu não pude fazer o discipulado dele Dentro da casa dele Porque a casa dele fica lá em Natal Eu falei Não, você faz discipulado aqui em casa E aí deu no que deu Maravilha Você hoje é um grande pregador Inclusive a gente está colocando Enquanto a gente conversa Os contatos aqui Acho que tem um vídeo ainda Da participação no Antenados Ele sempre participa também Conosco no Antenados O pastor Jean Max Você como um grande pregador Claro Assembleia de Deus É uma grande seara de pregadores Graças a Deus E você, claro Acho que você tem contato com todos Muitas igrejas E acho muito interessante isso O contato com o pastor Que tem mais liderança Eu tinha o privilégio De quebrar esses preconceitos Hoje você prega em Qualquer igreja Qualquer igreja Em inúmeras igrejas Não só igrejas pentecostais Para onde Deus te mandar para casa também Esses dias um amigo me perguntou Se eu poderia pregar na igreja católica Falei, faz o convite Só o dia mesmo Só o dia, a hora E o local que eu vou para lá Estou aguardando o convite Vamos mostrar rapidinho então Uma das participações do pastor Jean Max Aqui no Antenados na Geral Veja só A Bíblia diz que Nós devemos amar a Deus Acima de todas as coisas O próprio Jesus Ele diz assim Que se você amar mais Seu pai, sua mãe Seu filho, sua filha Mulher ou marido Mais do que a mim Você não é digno de mim Então assim Quando a coisa conflita Com a vontade de Deus Eu sempre vou optar Pela vontade de Deus Ela vem em primeiro lugar Sempre está debatendo Você também é um grande teólogo E depois A gente tem que marcar Um segundo programa Para a gente falar Daquelas teorias Lembra da teoria Da Terra Plana Meu Deus Eu quero Eu dei uma olhada Nisso na internet André, você já ouviu falar Da teoria da Terra Plana? Não Eu fui ver Eu fiquei encucado Com aquele negócio O cenário aqui mostra isso Mostra um pouco disso Hoje a gente está terminando Eu quero agradecer Sua presença aqui Que honra estar aqui Um grande abraço Obrigado pela sua amizade E que Deus abençoe Obrigado Toda a família Muito obrigado pela sua audiência Deixe a abençoe E até o próximo Boas Novas No ar Tchau, tchau